Eu não gosto de xixé, eu tenho nojo de mulher, eu acho nojento Hoje eu vou tentar convencer minha namorada que eu nunca gostei de mulher Que meu negócio sempre foi salsicha com ovo e que ela foi só um disfarça esse tempo todo pra mim Vai ver, já puxei o sofá e já deixei ligado É o último episódio Que nojo É o último Bebe, o que que foi? O que que tá me empurrando? Não, bebe, tá calor só, velho Não precisa me empurrar desse jeito? Não, bebe, só tá bom, qual que é? É o dez, o oito É o calor, tô dando coceira aqui no meu peito com alergia Tá, não, bebe Você tá com raiva, bebe? Não tô com raiva, bebe, só quero saber o episódio logo É o último Eu não tenho culpa que tá calor Tá bom Ai, me dá um beijinho O que que é isso, gente? Você não me beijou, gente Dá um beijo Tá, be, para Gente, você tá com nojo de mim? Ué, cinco anos já de relacionamento Chega, velho, chega, mano Tô com nojo, Lívia Você tá com nojo de mim, por quê? Não, tô com nojo de você, Lívia Eu tenho nojo de enxerar Desde quanto, Jair? Desde sempre, Lívia O quê? Desde sempre? Eu tenho nojo, eu não gosto, Lívia Essa que é a real, mano O quê? Não aguento mais ficar Você não gosta de enxerar, Lívia Você fica em cima de mim todo dia Exatamente Você tem noção o que que foi pra mim? Cinco anos Eu tenho que ficar Eu não gosto, velho Eu nunca gostei Nunca gostei, velho Como assim, Jair? Jair, em cinco anos que a gente Você tá sentindo prazer, por quê? Ou não? Como que... Não, não, não Tá bom Não, é sério Eu não queria ter que falar isso agora, tá? Em cinco anos, velho Todas as vezes Que eu vou chegar lá O que que eu falo pra você? Eu vou ficar de costas, não é? Pra você não ver minha cara, velho Eu tô quase vomitando todas as vezes, Lívia É sério, mano Eu não posso Eu nunca gostei, velho Eu nunca gostei, mano Não é sobre você, não, velho Eu nunca gostei E por que você tá comigo, velho? Por que você tá fazendo eu passar por isso? Gente Eu achei que a gente era um casal completo, velho Que casal completo? Que homem que você acha que vai te tratar igual eu trato, velho? Eu só te trato assim porque justamente... Eu não sou hétero Eu não tenho nojo de você, Lívia Eu tenho nojo de mulher Eu não gosto, velho Eu acho nojento Eu acho que eu vou afenda, enguinhada É isso, velho Nossa, mano Lívia, até hoje na sua vida Você já só namorou mulher? Exato, Lívia Você nunca viu minha família O que tem a sua família? Todo mundo asiático, religioso Você acha que ia ser comum pra mim Eu não tenho medo do pensamento dos outros Você já tá velho Você já tem seu trabalho, Lívia Agora não é justo comigo Você tá fazendo isso Como não é justo? Agora eu não vou me sentir depois de cinco anos Com uma pessoa que é Sem me falar nada Tá tudo longe de mim Qual que é o problema? Não tem problema O que tem a ver a minha sexualidade? Gente, não tem nada a ver com a sua sexualidade Você pode ser o que você quiser ser Você pode ser o que você quiser ser Agora eu, eu tenho que te falar que eu não gosto Eu quero um homem que me deseje, Dien Lívia, você tá livre, velho Pode ficar com quem você quiser, mano Você tá querendo fazer um acordo comigo? Um casamento de acordo? Lívia, eu juro por Deus Você tem noção, medo que eu tenho Por favor, você pode esperar Só ouvir Isso pra gente vai ter filho, Dien Inseminação artificial Isso é de menos, Lívia Lívia, eu amo você Eu juro por Deus Como amiga? Não, eu amo você como uma alma Tipo, eu amo você Só que eu não gosto disso, Lívia Nunca me atingiu Boca! Cala a boca Cala a boca Fala a pergunta Não foi confortável pra você esses anos todos? Não foi? Gente, se eu soubesse que você é Eu não ia ficar com você Até parece que você nunca, nunca, nunca desconfiou Você nunca desconfiou de nada Agora você tá se fazendo Você sempre soube O dia inteiro Sacudindo ele pra cima e pra baixo Você sempre soube, Lívia Que homem que faz isso, velho Você acha que depois de 5 anos É igual da primeira vez Desde sempre Por quê? Porque eu me esforço pra disfarçar, Lívia Então você se esforça Quantos caras você... Você se esforça muito Você tava falando esse dia Daquela sua amiga lá de Curitiba Que tá 2 anos namorando E ela tava te reclamando Que o cara nem toca mais ela Isso passa Eu me esforcei esse tempo todo Pra te agradar Vagabudo Por que você acha que eu tô toda hora Na casa do Juliano E você escutou que tá fazendo trívia O Juliano? Você fica com o Juliano Você vai fingir que você não sabe agora Você fica com o Juliano Toda hora você vê Eu tô pegando no peito dele Toda hora eu falo no peito dele Ah, Lívia, tá boa Ele é outro, velho A mãe dele é asiática Desde que a gente tem 12 anos de idade Gente, a gente sai em 2024 Não tem mais isso, não Seja que você quiser Pra mim a família tem Eu não tenho vergonha da internet Ou das outras pessoas, não Eu vou falar pra sua mãe agora, então Eu vou falar agora Você realmente acha que você tem que falar pra minha mãe? Você acha que... Ela quer medo! Eu tô aqui em todos os sentidos Você realmente... Em que todos os sentidos? Não encosta em mim não! Porque agora... Agora... Você não quer deixar eu encostar em você mais? Agora nesse momento não Você tá falando sério Você tá falando sério Olha aqui pra mim Você é... Eu sempre fui, velho Desde quando era moleque Você olha no meu olho É sério, mano Você entendeu? Eu sou, eu sou, velho Gente, se você vier de graça do meu lado Eu sou Quem pode me confirmar Eu não acredito em você Lívia, desde quando eu tava assistindo Pergunta pra minha irmã Depois pode falar Conversei com o G Pergunta pra minha irmã Desde a época que eu dou Tapa de Dragon Ball Z Vocês acham que eu ficava assistindo o porquê? Eram os caras bolados Com o pacote marcando na casa É isso que eu gostava de ver Eu gostava de ver as esferas do dragão Você tá entendendo? Eu gostava de ver o Xenon Trazendo as bolas do dragão Pra as pessoas É óbvio Que as pessoas curtam Você acreditou! Ela nunca mais ia me cortar Nem por mim Você nunca mais ia me cortar Gente, eu não acreditei nem por mim Você nunca mais ia me encostar Você desencosta essa fruta Nojeita de mim Isso, tira essa banana aí, meu filho Que eu nunca mais encosto nela, tá bom?